Perfeito, sim, tá bom Pararáará Segunda parte do show do esporte Estamos aqui com o Verdugo ganhando de 1 a 0 Jogo difícil Jardim Botânico, estamos no Jardim Botânico Terra do diretor responsável Da Rede Globo Mário Vasconcelos e da diretor artística Da Rede Globo, Isabela Farias Pararáará 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 Isso aí, gente E o Gentili vai... Gente, brigador Levantou a taça em 82 Seleção italiana, aquela seleção italiana Que o Brasil não consegue Não consegue engolir Olha a jogada Hugo Deleon, olha a jogada O gol, que coisa O Cruyff cruzou e a bola foi direto pra fora O show tem que continuar 1x0 Verdugo O Júnior Sala por Amarilha, deixa no pé do Sávio Camisa 10 do Centenário Olha que o Sávio é perigoso No pé, Ricardinho E o Sávio invadiu a área E chuta no Paulo Vitor O Sávio tentou fazer uma graça, não conseguiu E aí a bola do Walter Minhoca No pé de Cruyff É o show do esporte Walter Minhoca Olha aí Gentili de novo, tirou Lateral pro Verdugo Bola do Arilson, jogador Veterano Campeão no Grêmio E deixar no pé do Walter Minhoca Que também jogou pelo Flamengo Tá aí Arilson Ai, o Hugo Deleon não conseguiu pegar Olha a jogada Lá vai o número Lá vai o Ricardinho Olha o Carrilson Ih, Carrilson Vai Carrilson E o Paulo Vitor pegou O Carrilson Faltou sorte pra ele Esse aí é Cruyff Calma, calma, calma Calma, não criamos cânico Esse é o Arilson O Paulo Vitor Sei lá quem tá falando Com o Arilson Parece que Um não entendeu Com o outro a jogada Um não entendeu A jogada do outro Tá aí o Paulo Vitor De novo O Paulo Vitor Que é goleiro Reserva do Flamengo Por enquanto Por enquanto Olha a jogada Olha aí Pra pintar O Arilson vacilou E o Horácio Peralta ganhou Mas o Horácio Peralta O Horácio Peralta Ficou nervoso Meu Deus do céu Se não tiver Então vai Olha o gol E o gol O gol É gol do Verdugo Cruyff fez o gol de cabeça O cruzamento na área Ele foi oportunista E o goleiro Mondragão aceitou Dois para o Verdugo Zero para o Amarilho Vamos lá gente Ricardinho para Alvreno de Estéfano Grande do Lázaro Lá vai o Horácio Peralta Grande lateral Horácio Peralta Cruzou para o de Estéfano Para o do Lázaro Horácio Peralta É a chance dele Bateu pra fora O chute foi Essa vez o chute do Horácio Peralta Levou perigo Mas faltou sorte para ele O goleiro Paulo Vítor Deixa no pé do Arilson Olha o Walter Minhoca Walter Minhoca Olha a jogada Volta aí Lá vai o Horácio Peralta Lá vai o Horácio Peralta Chuta outro chute do Horácio Peralta Olha a jogada Ricardinho O Júnior César recebe Júnior César carrega Chuta em cima do Cruyff Gentili Conseguiu lançar o Arilson Olha o Arilson Olha o Arilson Olha o Sábio Ai meu Deus do céu E o goleiro Paulo Vítor Sai jogando O show do esporte São jogadores experientes Grandes nomes do futebol Cruyff Heverseguro Capitão do Atlético Mineiro Passou pro Cruyff Volta aí Minhoca No em cima do Dom Lázaro Em cima do Alfredo de Estefano Grande Lima Duarte Bola do Verdugo 2x0 para o Verdugo Gol julgo da Leão e Cruyff Olha a jogada Levantamento Olha aí Olha aí Olha aí Carrisson batia pra fora Carrisson que é um atacante brigador Tentando mostrar o futebol do Palmeiras Na época do Palmeiras Que ele jogou em 2009 Que levou até a jogar no Barcelona O Carrisson é um atacante brigador Lá vai o Hugo de Leão Pô Vamos lá Ó meu pai Ai 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 Bola dova não O Ricardinho perdeu Aperta 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 Paulo Vitor Hugo de Leão Vamos lá Hugo de Leão chuta em cima do Junior César Hugo de Leão ganhou de novo Ganhou da raça o Hugo de Leão Paulo Vitor Lançou o Gentili Cruyff Nossa senhora Nossa senhora Bola do Ricardinho Bola do Amarilho O Amarilho vai tentando Pra ir partir pra cima E o Paulo Vitor O Paulo Vitor Paulo Vitor Deixa no Arilson Vai Arilson No pé de Cruyff Arilson De novo Arilson É preferir Epa 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 Nossa senhora O queijo Zona a cabeça Seu bem forte Mas o bom dragão Conseguiu evitar o pior Mas a bola é Do Amarilho Com o Horácio Peralta Agora vamos ver Se o Horácio Peralta Acertou o pé Gol Gol Dele Horácio Peralta Experiente Horácio Peralta Comemorando o gol Tá aí o Horácio Peralta Fazendo sinal de positivo Comemorando O Amarilho Diminui Dois para o Verdugo Um para o Amarilho Tá aí o capitão Hugo de Leão E lá vai Claudio Gentili O velho Zagueiro da Itália De 82 Zagueiro central Que Até hoje A seleção brasileira Não quer lembrar dele Quem viu a Copa de 82 Os brasileiros Não querem lembrar dele Não querem lembrar do Dino Zoff Muito menos De Paulo Rossi Ninguém quer lembrar da Itália De 82 Tá aí Hugo de Leão Vai Hugo de Leão O capitão Hugo de Leão Vai ser lançamento Mas o Cruyff não pegou A bola do Alfredo de Stefano Dom Lázaro O Grande Lima Duarte Tá aí o Ricardinho Ganha em lateral Ganha de novo Mais uma vez Alfredo de Stefano Grande Lima Duarte E aí Ai meu Deus do céu Escanteio Foi o Ari Escanteio Quem vai levantar É o Keirson Tá 2x1 Para o time do Verdugo E o Keirson Bateu no travessão Ai meu Deus Tiro de meta Tiro de meta Paulo Vitor Sai jogando Ai Harilson Hugo de Leão Vai Hugo Grande capitão do Grêmio Hugo de Leão Opa Desculpa Nossa palha O Hugo de Leão Cobre o lateral Caramba Vamos lá gente Julio Marcelo Sai jogando Vamos lá minha gente Recuperando aqui do susto Mas tá tudo Tudo bem Vamos lá gente Walter Mignac Passou a bola O show tem que continuar O jogo tá paralisado O Verdugo Vai vencendo por 2x1 Sem querer O Lima Duarte Jogou a bola pra fora Acabou acertando aqui No meio aqui Mas tá tudo resolvido já Foi um acidente No meio do jogo Tá tudo Tá tudo tranquilo E o goleiro Paulo Vitor Sai jogando Paulo Vitor Sai jogando Lançou o Cruyff Olha aí O Cruyff perdeu a bola Para o Ricardinho Queijo Pode tentar um empate Pode perder Para o Gudeleão Mas o Ricardinho Ganhou dele Queijo Olha o Olha aí O Alfredo de Estevano Ajeita para o Junior Sai da Paulo Vitor Ganhou o lateral É bola Do Alfredo de Estevano Grande Dom Lázaro Olha o Super alta Subiu Tiro de meta O goleiro Paulo Vitor Sai jogando Olha aí Olha aí Olha aí E o Bom Dragão Vai evitar a saída No pé do Sávio O grande camisa Do centro Olha o Sávio Tiro de meta O Paulo Vitor Tá desesperado O Paulo Vitor Tá desesperado Ele vai sair jogando Ele tá desesperado No pé do Réver O capitão Atlético Mineiro No pé do Volta a minhoca Vai Volta a minhoca De novo Cruyff Valter Minhoca Olha a jogada Alfredo de Estevano Joga pra fora O grande Dom Lázaro E a bola é do Réver Do zagueirão Do Atlético Mineiro Deixou no Valter Minhoca Valter Minhoca Deixou no Réver De novo Réver Contra o Super alta Caralho E o Réver Jogou pra fora Evitou a saída Lançamento Ei meu Deus Foi o Gentili O Gentili Entregou no pé Do Ricardinho E o Horácio Peralta Chutou na trave O Horácio Peralta Não acreditou Que a bola Bateu na trave Ele não acreditou E a bola É do Cruyff Olha o Gentili Chuta em cima Do Ricardinho Em cima Do Sávio Do Camisa 10 Do Centenário Tá aí Hugo de Leão O capitão Hugo de Leão Vai cobrar o lateral Eterno Capitão do Mundial De 83 Pode pintar o tricampeonato Do Grêmio Em junho Julho Pode pintar o tricampeonato Do Grêmio Grêmio Do Grêmio Semana passada Jogou pra ser campeão Tá aí Hugo de Leão Mais uma vez Hugo de Leão Levantou É bom gol Gol Aço É do time do Verdugo Arilson Cabeceou Cabeceou Na hora que o goleiro Mão Dragão Tava arrumando a rede Preferiu arrumar a rede E a bola Jum E a bola foi De brinde Gol do Arilson Três Para o Verdugo Um para a Marília Aí ó Aí Reversar jogando Gentili Tocou a bola E olha aí Volta e Minhoca Mandou mal E o Bom Dragão Defendeu Segue o jogo Dá 3x1 Para o Verdugo O Marília Tá correndo atrás De Brugio Horácio Peralta Cobreu o lateral De novo Horácio Peralta Mais uma vez Horácio Peralta Dessa vez Ele deixa para o Júnior César E aí o Júnior César Batiu Júnior César É triste Deixou O Hever cortou Mas o Alfredo de Estébano Grande Dom Lázaro Ganhou essa O Dom Lázaro Deixando o pé Do Queirrisson Tirou O Hugo de Leão Tirou Em cima O Hugo de Leão Bola Do Amarilha Lateral para o Amarilha Olha a jogada Olha o gol Horácio Peralta Pegou O Paulo Vitor Paulo Vitor Toca para o Walter Mioca Walter Mioca Contra o Sávio Walter Mioca Cae Walter Mioca O goleiro Mondragão O goleiro Mondragão Ficou com pena Do Walter Mioca Ficou com pena Do Walter Mioca Entregou a bola De presente Para o Walter Mioca A bola A bola é do Verdugo Do Verdugo Verdugo vai ganhando 3x1 O show tem que continuar Olha a bola Olha aí Lá vai o Hugo de Leão Passou a bola Olha o gol Escanteio Vamos lá gente Se vocês quiserem Contratar os meus serviços Liguem para o 83404778 O e-mail O e-mail O e-mail é gaviãoaterro.2007 Arroba gmail.com O Orkut Gaviãoaterro 2013 O Facebook Gaviãoaterro Lá vai o Sávio Vai Sávio Camisa 10 do Centenário Para o olhar super alta Experiente Ei Horácio Peralta Lateral para o Verdugo Bola do Gentili Lançou E o Alfredo de Estéfano O Arilson Que cobrou o lateral Mas o Alfredo de Estéfano Ganhou essa E o lançamento Para o Horácio Peralta Agora chutou No Gentili a corner Bateu no Gentili Por último Agora sim o Gentili Escanteio Olha aí Olha o gol Caramba Foi o nosso O Queirson E o goleiro Paulo Vitor Vai tirar onda Provoca Olha aí Olha aí Pra fora O bom dragão Vai querer fazer o mesmo Mas no final do filme Eu estou com medo Do final do filme Ser o mesmo Da semana passada Vamos lá gente Lá vai Júnior César Sávio Camisa 10 Camisa 10 do Centenário Do Flamengo Ricardinho Lá vai Ricardinho Carrega Passou pelo Hugo de Leão E o Paulo Vitor Desligora E já lançou Lá vai o Hugo de Leão Lá vai o capitão O eterno capitão do Grêmio Lá vai o capitão No pé do Cruyff Deixou o Alfredo de Estéfano Pra trás O grande Dom Lázaro O grande Lima Duarte Hugo de Leão de novo O grande capitão O ídolo Hugo de Leão Olha aí Gentili Walter Minhoca Cruyff Walter Minhoca Walter Minhoca Isto é incrível Tiro de meta Isto é incrível Vamos lá gente Júnior César toca pro Sávio Olha aí Olha aí Olha aí o Sávio Ricardinho Ricardinho Ei Ricardinho Gentili Chuta pra frente de novo Alfredo de Estafa Não ganhou Do Cruyff de cabeça O grande Dom Lázaro Ganhou Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu O goleiro Mondragão Ganhou tiro de meta Deixou em cima do Dom Lázaro Do grande Alfredo de Estéfano Grande Lima Duarte Olha a jogada A Hever passou a bola Hever de novo Hugo de Leão Lá vai o capitão O grande capitão Hugo de Leão Campeão do Mundo em 83 Deixando em cima do Cruyff Levantou na área E olha A bola do Ricardinho Ricardinho tá desesperado Tá revoltado o Ricardinho Sávio passa a bola Que isso E o Sávio vai na canhota Ganha Bateu pro Hever O Hever Mais esperto Ganhou o lateral E lá vai o contra-ataque A Rilson De Cláudio Gentili O Gentili Segurou Será que o gol vai sair? A Rilson chuta Bravora Vamos para O intervalo comercial E voltamos em seguida Com o show de artista